A carta já está aqui na minha mão, tudo bom, Sr. Rodrigo? Tudo bem, boa noite, Mira. Boa noite. Boa noite a galerinha que nos assiste. E aí? Cartas do destino. Quase que foi pro destino mesmo, foi embora. Quase. Nesse quadro a gente recebe aqui um dileminha, uma cartinha, um acontecimento da sua vida telespectadora através desse WhatsApp, né, Rô? Que está aparecendo aí embaixo, a galera está mandando, falando que os assuntos são pertinentes, que acontecem na vida real. Gente, é história da vida real, são histórias reais. A semana passada a pergunta era? Se podia peidar na frente do namorado. Quando? Quando. Quando estaria liberado? Quando, se tem um tempo, se tem um prazo, né? A gente deu essa dica pra vocês. Inclusive, até eu vi uma telespectadora que mandou um WhatsApp falando que o assunto era muito importante, que ela também discutia esse assunto. Vocês não dão valor pra gente? São assuntos que acontecem, gente. São histórias reais. E tá lacrado, ó. A gente não viu. Parece roteiro de novela, mas é real. É a Bárbara quem recebe, imprime e põe aqui pra gente. E a gente não sabe das histórias antes, viu? Pra gente ficar surpreso junto com vocês aí de casa. Hoje é o caso seis. Seis. Hum, vamos lá, caso seis. Não é tão grande hoje, ó. É curtinho, vamos lá. Boa noite, Miri Rodrigo. Boa noite. Ah, lembrando, a gente não vai falar seu nome, tá? Isso. A não ser que você autorize e queira. Tem de onde é? Votuporanga. É, a cidade a gente gosta de saber. E a cidade é pequena? É. O caos, vamos lá. Boa noite, Miri Rodrigo. Eu e meu marido namoramos por cinco anos. Conheci toda a família dele e todos sempre me trataram muito bem. Porém, no fundo do meu coração, sempre tive desconfiança que o meu marido tinha um rabicho. Adoro essa palavra. Um rabicho. Rabicho. Um rabicho. Um rabicho com uma prima assanhada dele. Sim. Sempre tem. Quem nunca pegou uma prima que atira a primeira pedra. Ah, é? Continuemos. Continuemos. Eu esqueço que esse quadro é sobre as pessoas, não é sobre a nossa vida. Vai. Sempre perguntei pra ele. Mas ele sempre negou. Já perguntei para minha cunhada. Ela também negou. Mas ela fez uma cara estranha. A cunhada? A cunhada fez uma cara estranha quando respondeu. Ah, tá. Cunhada é a irmã dele. Ou casada com o irmão dela. Não, cunhada é a cunhada. É a irmã dele. Eu sou ruim desse negócio de arviginológica. É a irmã dele ou eu seria casada com o marido dela, né? Não, com o marido da outra. Ah, enfim. Não. É. É a irmã dele. É a irmã dele. Ou seja, perguntou pra ele e ele falou no final. E deu aquele sorrisinho no final. Vamos ensaiar aqui, tá? Você é o marido, eu sou ela. Amor, eu tô achando a Valesca muito assanhadinha. Você já teve alguma coisa com ela? Não, pode falar. Não, cansa a sua cabeça. Você nunca teve nada com a Valesca? Não, imagina. Tá. Agora você é a cunhada. Miga, tô com uma neura aqui. Tô achando que o Robertinho tá saindo com a Valesca. A prima? É um amor. Bem sonsa. Bem sonsa. A prima? É, a nossa prima. Não, imagina. Mas ela tá muito assanhadinha pra cima dele. Não, é coisa de sua cabeça. E aquela risada, né? No final. E aí? Tá, cara, preocupada. Bom, ok, continuemos. Pois bem, nós casamos há dois meses e eu falei que não gostaria de convidar ela. Ué, mas, né? Ficou com o cara há cinco anos, né? É, minha sogra fez o maior drama. Acabei passando de ciumenta e tive que convidar a de Itacuja. Chegou o dia do casamento e ela me apareceu de vestido branco e longo. Mas é uma piranha também, né? Ela sentou no primeiro banco da igreja e na festa fez questão de dançar agarradinha com o meu marido. Ela deve ser uma gostosa, essa prima. A minha dúvida é, estou ficando paranoica ou tenho razão e no fundo os dois têm um caso? Ó, ó a música do Sandro Pires. A música do Sandro Pires. Investigação criminal, agora. Isso, isso, agora. Vamos lá. Vamos lá, vai. Faz cinco anos que elas namoraram. Que eles estão juntos. É. Nesses cinco anos, você já teria tido motivo pra achar muita coisa... Eu também acho. ...dos dois. Se você insistiu aí no casamento, né? Esse tempo todo, é porque eu acho que você não tem tanta certeza assim. Eles podem ter tido realmente alguma coisa no passado. Isso não impede nada, né? Porque é comum. Família grande, primo na adolescência, aquele regaço. Eu nunca peguei primo. Mas a sua família é pequena, né? É. Porque a sua é grande? Nossa senhora, eu tenho prima da com pau. Ah, é? Então? Eu tenho... Minha família é muito grande. Aí, junta aquela galera na adolescência, tudo na casa de um tio, na casa da avó. Sim. Brinca de passar anel, aí acaba passando outras coisas. Brinca de, tipo, se esconde-esconde atrás da avó. Brinca de passar árvores. É, gatumia. Gatumia. Sabe? De médico. Brincadeira de prima é isso, né? De médico, sabe? E aí, meu filho, acontece. Então, o que acontece? Eles podem ter tido um caso no passado aí. Aí, se foi isso também, ele podia ter falado. Mas tudo... Não, mas pra que que interessa? Não, mas ela perguntou. Ele podia ter falado. Não, ela perguntou se eles estavam tendo um caso. Tá. Aí é uma coisa. É, verdade. Agora, meu querido, o que acontece... De quando você entrou na vida da pessoa, dali pra trás, não tem mais importância. Não tem o que fazer. Não tem o que mudar. Concordo. Concordo, passado é passado. Tudo bem. Contribuiu pra que a pessoa fosse o que ela é hoje, muitas coisas. Sim, sim. Mas, de onde você entrou na vida da pessoa pra trás, você não tem controle. Nem você fica anoiada. Verdade. E se ele tá com você... Nossa, eu sou muito coach agora, hein? Se ele tá com você é porque ele escolheu você. Tudo bem. Ele pode ser um canalha. Pode. Pode. E agora... Não, uma coisa... Agora, duas coisas tem que falar. Eu sou assim. Quando a minha intuição fala... É. É o que eu ia falar. Se a pulguinha apareceu, você não achou essa pulga do nada. Agora sim, o que eu achei estranho foi ela ter ido no seu casamento de branco... Isso foi sacanado. E sentado no primeiro banco. Primeiro, ela pode ter feito isso pra pirraçar ela por não querer ter convidado pro casamento. Porque chegou nela. Porque, óbvio. Óbvio que chegou. Óbvio que chegou. É, ela pode ter feito isso de pirraçar. Ela pode ter feito isso de pirraça. E dançar agarradinha, eu acho que foi coisa à sua cabeça. Porque ela não ia fazer isso na festa do casamento, na frente da família. Eu também acho que não. Não, teu marido mesmo não ia deixar. Não ia querer. É assim, cinco anos, eu tenho um relacionamento de longo tempo. Se você tivesse que ter pegado alguma coisa, já teria pegado. Também acho. Cinco anos é muito tempo. É. E vamos falar a verdade, sempre tem uma prima mais assanhada, né? Sim. Aquela que dá aquela provocada. Sim, sim. Não só prima, viu? Não só prima. Tem amiga. É. Tem sempre aquela pessoa que... A gostosa que provoca. Isso. Tem. Que quer infernizar a vida de quem é feliz. Então vamos ler a última pergunta dela novamente, pra ver se a gente responde. Minha dúvida é... Estou ficando paranoica ou tenho razão e no fundo os dois tem um caso? Pelo que você contou. Eu acho que eles já tiveram um caso. Eu também acho. Porque é comum. Já pegou. Eu também acho. Já pegou. É. Eu acho que ele... Né? Mas assim... Ia ficar com a prima. Né? Vamos ficar com a olho aberta. Eu acho também. Vai... É. Né? Deu o benefício da dúvida, mas dorme com a olho aberta. Porque se juntou a safadeza dela com ela gostar de te provocar, agora que ela sabe que te irrita, vixi... Mas agora já casou também, né? Eu também acho. Agora já casou, já era, não precisa ficar vendo essa prima, sabe? É, tem que se impor um pouco mais, agora você é a dona do negócio. Exatamente. Só você que vai usar. Isso, isso. É. É, prima, acabou, já era. É. Não precisa mais. Convidou pro casamento, acabou. Eu também acho. Acho que agora não tem mais nem que ver mais. Agora você fez isso, você cumpriu o seu papel. O problema é festa de família, Rodrigo? Não vai. Ah, mas tem que ir, né? Não tem. Ah, mas... Não tem, ninguém é obrigado a nada. Não, mas o seu marido fica tristinho, pede pra você ir com carinho, entendeu? Vamos, amor, vamos lá, minha mãe vai ficar feliz de você ir, entendeu? Eu não vou, eu tô falando muito esse palavrão, mas coloca um pi aí, Bob. Mãe, madrinha, tia, não vai, não vai. Tá. Se for pra, se custar a sua paz, não vai. Eu já não tenho essa coragem. Não, tem que ter sim. Eu acabo indo, mas eu vou tentar não me irritar. Ah, mas aí você vai pra quê? Vai pra passar nervoso? Eu não vou num lugar pra passar nervoso. Eu vou é pra lascar um beijo na boca dele, na frente dela. Não, não precisa, você não precisa provar nada pra ninguém. Se for pra você passar nervoso, não vai. É isso. E, de novo, põe o pi aí, Bob. F*** todo mundo. Ok. É isso. Parabéns, você tá um belo de um psicólogo. Tá vendo? Bota muito psicólogo no chinelo. É isso, a gente resolve seus problemas. É isso. Fica calma, fica tranquila, mas, ó, vigia. Marida seu. É isso, isso, vigia. Orar e vigiar. É, orar e vigiar, é isso. Bom, a gente vai ficar aqui, manda sua história no WhatsApp aí, que vai aparecer. Isso, por favor, manda aí que eu quero ler sua história. Beijo até... Não precisa pôr o nome. Semana que vem, não. Se o seu medo é esse, não põe o nome, não. Só manda, tá? Tá, beijo. Beijo, tchau. Tchau. E aí, tchê, 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 né, gente? Depois eu vou colocar lá no meu Instagram pra você compartilhar aí com os seus amigos esta linda história, ok?